Fala, papeleiros! Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje estamos aqui com a inauguração de um clube de adesivos, que é a Akimo Sticker Box. Olha só! Vocês já conhecem a Akimo aqui no canal e lá no Insta. Sempre surgem coisas incríveis dos adesivos. E hoje a gente tá aqui com um clubinho de adesivos que tem algumas vantagens pra vocês. Bom, a primeira vantagem é que o frete é grátis. Então, quando você assina, não precisa se preocupar com o frete. Dá pra agregar adesivos lá do site da Akimo, que produz adesivos incríveis. Inclusive, tem vários caderninhos pra compra também, junto com a sua caixinha, sem pagar nada no frete. Além disso, pra quem for assinante, tem 30% de desconto nos adesivos da Akimo. Então, realmente, assim, essas três vantagens mais o clubinho já são surreais. O valor também é bem em conta. Eu vou deixar lá na descrição um site pra vocês poderem acessar e conferir. Mas aqui a gente tá com a primeira edição que eu tô recebendo, ó. Tá vendo? Akimo Sticker Box. E elas são caixas temáticas. Agora sim, mas delongas, vem comigo então, porque eu tô louca pra estrear esse clube aqui com vocês. Ai, gente, a ansiedade é pouco pra essa caixinha, viu? Tô super, super, super ansiosa. Vamos lá. Estreia da Akimo Sticker Box aqui no nosso canal. E o tema dessa daqui é viagem. Olá, viajante. É um prazer iniciar essa jornada com você. Nessa primeira box quis trazer um tema que pertence aos sonhos da maioria das pessoas. Afinal, quem não sonha em viajar o mundo? Bom, olha só. Aqui a gente já tem alguns adesivos recortados. Ai, eu acho que aqui temos um... Como se fosse um selo, ó. Aqui tem o passaporte. Kimopass. Olha só o passaporte 2023. E aqui os espaços pra gente ir colocando os vistos. Eu acredito que o visto seja isso aqui, ó. Porque encaixa bem direitinho. Então, já vou colocar. Já vou colar aqui pra gente começar a nossa experiência. Bom. Ah, ó. Tem aqui, ó. É o selinho mesmo, ó. Tem aqui uma bordinha que acabou descolando junto. Mas aí tá recortadinho. Vou colocar aqui. Pronto. Foi, ó. O primeiro já tá aqui com a gente. E agora vamos pro nosso unboxing. Bom. Aqui, ó. Já tem o papel cartão super no tema. Já adorei essa parte. Eu gosto muito quando vem papel cartão. E... E... Olha só. Ai, veio o caderninho. Socorro. Bom. Eu já vou colocar isso aqui de lado. Pra gente começar a ver. Não vou nem... Arrumar tanto, assim, a caixa. Porque eu acho que é importante a gente ver os adesivos mesmo. Pra gente ter o nosso unboxing. Assim. Bom, ó. Veio tudo no saquinho. Já vou abrir aqui. Tô empolgada pra ver esse caderninho. Vou começar por ele, inclusive. Ó. Ele tem esse detalhe holográfico aqui na capa. Acho que vocês conseguem perceber, ó. Tá vendo? Ele tem esse detalhe holográfico. E ele é todo de espiral com vários temas, ó. Vários. Aqui acho que tem a Espanha. Talvez. Gente, eu não sei. Sou péssima com bandeiras. Aqui, ó. A Alemanha. Nem vou arriscar esse aqui. Porque vai que eu erro, né. Mas eu acredito que seja algo relacionado a Japão e tal. Paris. Olha só. A França. Aqui é... Índia. Ó, tem vários, hein. Vários e vários e vários. A Inglaterra. Não, é Londres. Para tudo. É. Bom. Tá tudo junto. Ó, vários países aqui. Não vou ficar falando todos. Porque, né. Eu já sou péssima ainda. Vocês vão... Ai, olha. Aqui achei o Brasil. Vários países. Gostei, gente. Amei esse caderninho aqui. Já começamos muito, muito bem. Eu vou tirar todos os saquinhos. Aliás, todos os adesivos do saquinho. E eu já percebi que veio vários formatos também. Bom, vamos lá, então. De cara, a gente já tem essas cartelinhas aqui, ó. Que são na vertical. Ó. São como se fossem selinhos. Acho que vocês conseguem perceber que ela já vem recortadinha, ó. Inclusive, é bem fácil de destacar. Aqui a gente já tem as cartelinhas menores, ó. Tá vendo? Aqui a Austrália. Aqui nós temos alguns selinhos. Outros selinhos de viagem. E aqui o Havaí. Vou deixar esses quatro aqui, ó. Menores aqui também pra gente ter a visão. E aqui as cartelinhas maiores, ó. Temos aqui alguns outros países representados. Todos eles com acabamento fosco. A gente tem um recorte muito bem feito. Uma impressão também muito bem feita. Dá pra notar que apesar de mudar de acordo com o país as cores. Segue uma paleta que eu diria, assim, pra tons terrosos, sabe? Então, a gente tem uma paleta, assim, bem interessante pra seguir. Olha só. Vários países sendo representados aqui pra gente. Finalizamos aqui, ó. Com a cartela de washi tapes. Mais a cartela com itens de viagem. E uma parte que eu gosto muito, que é os dias da semana. Olha só. Bom, aqui, Brasil, ficou a nossa visão completa da caixa. Olha só. Nosso clube de adesivos da Kimo, tá on. Kimo Sticker Modo On. E agora, vamos pra nossa frescurinha. Enquanto isso, a gente faz a primeira resenha desse clube. Vamos de frescurinha. Enquanto isso, a gente vai usando os adesivos. Já vou falar pra vocês de tudo que eu achei também. Bom, queria começar destacando a experiência. Gostei bastante de ter vindo o passaporte. Inclusive, acho que combinou com a edição. Não sei se foi proposital ou não, mas eu achei bem interessante essa vibe. Hoje eu vou fazer aqui uma colagem da primeira edição pra ficar bem legal pra gente. Eu gostei muito, 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 muito dessa cartela aqui. Que é a cartela de washi tape. Achei que ela tá, assim, muito bem feita. Muito bem pensada, inclusive. Com uma pegada, assim, muito interessante. Então, foi uma das cartelas que eu mais gostei. O financeiro desse clubinho tá super compensando. Eu, particularmente, amei, assim, o modo como os adesivos vieram distribuídos. Adorei que veio o dia da semana, sem tanto exagero. Adorei que veio, assim, várias diversificações de países. Então, não ficou uma coisa num país só. Ficou uma pegada bem massa pra gente poder aproveitar. Os adesivos têm uma qualidade muito boa. Então, assim, zero preocupação com relação à qualidade mesmo. Eles são recortáveis e dá pra recortar, assim, super tranquilamente. Achei também que a cara da Kimo ficou muito destacada nos adesivos. Normalmente, né, num clube de adesivo o tema fica bem representado. Mas eu achei que esse aqui a Kimo conseguiu também deixar a cara da Kimo dentro do clubinho também. Eu achei isso bem interessante. O papel cartão também veio numa pegada bem legal. E eu adorei a caixinha. Achei que ela veio super bem personalizadinha. Super bacana. Não temos a anterior pra comparar. Então, com certeza, esse daqui, assim, já fala por si só da questão da qualidade. Se fosse pra mim mudar alguma coisa, acho que a única coisa que eu teria mudado é que, normalmente, assim, eu espero de um clube de adesivos que ele venha alguns adesivos mais com funcionalidade determinada. Por exemplo, dias do mês, eu senti um pouquinho de falta. Senti falta também um pouquinho de adesivos, assim, mais... Como que eu posso dizer? Mais neutros. Que não fossem tão determinantes do país. De restante, achei incrível. E também amei que veio o caderninho. Um item super caro, que super elevou, né, o valor da box. Então, assim, tá realmente perfeito. E é isso, Brasil. Ah, inclusive, esse daqui foi um dos meus itens favoritos também. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.